Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, essa é a última vez que eu faço isso em 2020. O ano passou assim. Tá maluco, 2020? Foi um ano inteiro aí. Na verdade, é o segundo ano já de parceria com o CS GO.net, passou muito rápido. Eu estou aqui em live, galera, pra fazer uma coisa um tanto quanto muito especial que, graças a Deus, tenho condição hoje de fazer. Hoje eu irei abrir uma caixa de luvas na conta de um inscrito meu aqui da live. Qualquer um, pode ser qualquer um que esteja no chat aqui agora. Tem 1.900 pessoas. Olha só o Jirley mandando um donate aí também. Obrigado, patrão. Por mais um ano você me tirou de uma depressão fodida há um ano atrás. E hoje só tenho a agradecer. Obrigado por tudo de coração. Tamo junto, Jirley. É nóis, irmão. Obrigado demais por estar moderando aí o chat direto. Tamo junto muito, muito, muito mesmo, Jirley. É nóis. Obrigado aí pela donate. E galera, ó, tem 1.900 pessoas aqui na live. Estou em live há 4 horas e meia. Estou fazendo lives todos os dias aqui na Twitch. Twitch.tv barra sal. Olha só, um salve especial aí pro meu mano, o Turzinho, que está aqui na live. Laude, Turzinho, tamo junto. Um salve especial pro Paulão. O Paulão está sempre presente na live. O Solense está sempre presente na live. Vamos mandar um salve especial pra galera que está sempre presente na live. Zelucas está sempre presente aí na live. R2MCSGO está sempre presente aí na live. Estou passando aqui, estou vendo o nome de algumas pessoas que ficam marcadas, tá ligado? As pessoas que mais mandam mensagem. Tamo junto demais, irmão. Vocês são fodas. E agora a gente vai fazer uma coisa simplesmente insana. A gente vai abrir uma caixa de luva na conta de alguém. E é de graça. Tipo, todo mundo que chegou aqui na live vai poder... E já está participando, porque o sorteio já foi encerrado. Todo mundo que chegou aqui já está participando e eu vou simplesmente abrir uma caixa dessa aqui de luva no CSGO.net na conta de algum inscrito. É um sorteio de uma luva. Pode ser que venha uma luva ruim, pode ser que venha uma luva boa, mas o que... O que importa aqui, mano, é que um inscrito vai sair com uma luva hoje do site, tá ligado? Ai, Saulo, e se você abrir e der ruim? Mano, é uma luva. O cara vai estar com uma luva, então... Tá bom demais. E também gostaria de agradecer vocês aqui do YouTube por estar presente aí. Esse ano foi muito bom aqui no YouTube. O YouTube excluiu o meu canal. Um dia o YouTube foi excluindo o meu canal. E quando ele voltou, ele parou de recomendar o meu vídeo pra todo mundo. Então se você está assistindo esse meu vídeo, provavelmente é porque você é inscrito e tem o sininho ativado. Porque nas estatísticas do YouTube, quem assiste meus vídeos, 75% é inscrito de quem assiste meus vídeos. E outros canais, tipo de CS mesmo, essa porcentagem varia de 20% a 30% é inscrito e o restante é não inscrito. O meu é 75% inscrito e 25% não inscrito. Então se você é um desses 75% que é inscrito aí, provavelmente você é. Estamos juntos demais. O YouTube lascou com o meu canal, mas não tem importância. O que importa é que a gente está aqui firme e forte fazendo live pra vocês. A live foi uma maneira de voltar aí a ter, sei lá, voltar a ganhar inscrito, né? Que eu estava ganhando, sei lá, 200, 300 inscritos por mês. Agora a gente já está voltando a ganhar inscrito, tipo, já estamos crescendo uns mil, mil e poucos inscritos por mês. Galera, então eu vou entrar na conta do inscrito. Se você quiser depositar no site do Google.net, o link está aí na descrição. Vou clicar nesse botãozinho verde aqui e vou depositar utilizando o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus. Opa, mais uma donate. Brunão, obrigado por mais 4 reais. Ah, vai ter mais presente, vê sussurro. Quem aí quer um sub de presente, galera? Olha o Brunão falando que vai dar esses presentes. Então eu vou entrar na conta aqui do inscrito. Vou utilizar o cupom SALLO na hora que for depositar 35% de bônus. Ou seja, eu não vou precisar depositar os 170 dólares que custa a caixa. Eu posso depositar um pouco menos. 130 vezes, é, mais 35% dá quanto? 175. Então eu vou depositar 130 dólares na conta do inscrito com o cupom SALLO, que vai dar a caixa certinha. Vamos ver quem vai ser o inscrito Felizardo. 1 de 1878. Já digita alguma coisa aí no chat, galera, pro bot contabilizar que você está na live. Draw Winners, é agora. Está na tela, está na band. ROU, vamos ver se o ROU está na live. Vamos ver se ele está na live. Olha só, inclusive ele recomendou amigos para participar do sorteio. Ele ganhou algumas ações a mais. Vamos ver aqui, ROUZITO. ROUZITO. Vamos ver se ele está aí na live. Arroba ROUZITO. ROUZITO. Putz, mas ele nunca nem mandou mensagem aqui na live, mano. Ele nunca nem mandou mensagem aqui na live. Ele está off. Ele nunca nem mandou mensagem aqui na live. Putz, grila. Tem que estar na live para mandar as informações. Então já vamos dar um repique win. Bora. O sorteado agora foi Daniel Augusto by Daniel. Arroba by Daniel. Vamos bater aqui, ó. Barra user. Digita alguma coisa aí no chat, Daniel. Se você estiver na live, digita. E tá, esse aí está na live. Esse aí está na live. Arroba by Daniel. Parabéns, irmão. Você ganhou essa caixinha de luva, irmão. Você está maluco, hein, Daniel. Ó, Daniel, eu vou te chamar e vou mandar um sussurro para você. Deixa eu entrar aqui na conta dele, então. Galera, todo mundo aí com energias positivas para ele. Eu vou abrir em live essa caixa, galera. Eu vou abrir em live. Eu vou ter que fazer dois depósitos porque o meu cartão não passa de uma vez 140 dólares. 130 dólares, né? Ele passa só 100 dólares por vez. E vamos ver o inventário dele, né, mano? Vamos ver daqui a pouco se ele é cheio das skins ou se ele é humildão. Mano, vamos ver aqui qual a roda de bônus dele. Opa, ele tem como ganhar três skins de graça. Mas vamos girar aqui essa roda de bônus. Opa, Lins Júnior, obrigado pelos 100 bits. Lindão, depois manda uma mensagem. Mas como é a última live do ano, feliz ano novo. Que Deus te abençoe. Tamo junto, Júnior Lins, para você também, lindão. É nóis. Vamos girar a rodada de bônus. Três skins de graça? Não. Vamos tentar alguma coisa melhor. Vamos tentar 65 bônus points. Seria insano. Ah, dois bônus points. Tá bom, tá bom, tá bom. Então vamos, rapaziada. Vamos depositar aqui na conta dele, utilizando o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, para ter 35% de bônus. E vamos depositar 65 dólares. Então vamos. 65 duas vezes. Vamos colocar aqui via cartão de crédito. Tá aqui, galera, com sucesso. Galera, chegou a hora. Vamos girar a roleta de bônus dele novamente. Chegou a hora, claro. Nossa. É, ganhamos três free spins. Vamos ver se não vem alguma coisa de legal. Uma skin grátis. Tem que depositar, eu não quero a skin grátis. Mais uma. Duas skins no contrato. Acho que tem que depositar isso aqui também. Vamos lá, mais uma vez. Dois bônus points. Tem que depositar também, né? Tem alguns bônus ali que não precisa depositar. Tá, galera, vamos direto ao ponto. 175 dólares. Uma caixa de luva na conta do Daniel. Foi. Ah, lembrando, é uma caixinha nova de luva, tá? Tem as luvas novas aqui dentro da caixa. Ah, tá, pega. Driver Globes Convoi. 75 dólares. Tá bom. Não foi bom, mas pelo menos ele saiu do site com uma luva. Driver Globes Convoi. Ainda tem 5 dólares, mano. Vamos abrir essa daqui, como quem não quer nada. E é isso. Como eu disse, vou solicitar a luvinha que viesse. É isso. Deixava os 5 contos aí. Tem 2,87. Será que a gente consegue profitar com 2,87? Essa luva deve valer uns 100 dólares, mais ou menos, fora da extintura. Eita! Você é louco, irmão. 2 dólares virou 32. Safe. Já tem 3 bônus points. Dá pra abrir aqui uma do QRS. Caralho. Foi god demais, clã. Vamos solicitar aqui a Bullet Queen também. Acabou que a caixa de luva, infelizmente, deu meio ruinzinha, sim. Veio uma luvinha Driver Globes Convoi. Veterana de guerra. Vamos ver quanto que ela realmente vale. Vamos ver quanto que ela realmente vale aqui na Steam. Vamos ver no inventário do Daniel aqui. Ela vale 455 reais. E vamos esperar a Glock chegar também. Mano, ela vale 455 reais. 455 reais em dólares. Ela vale mais, mano. 87 dólares. O site fala que vale 74, ela vale 87. É um pouquinho mais. Safe do safe. Agora vamos esperar chegar a Glock Blood Queen também. Mano, que profite é esse? 2 dólares pra 32? Tá louco? Chegou a Glock. Ela veio StatTrek Veterana de Guerra. E vamos ver quanto que ela vale na Steam. Ela vale 162 reais. Eu depositei na conta dele... 130, vamos ver quanto que dá. Eu depositei 675. A gente retirou 617. Só que a caixa de luva deu ruim, né? O que salvou foi essa Glock. Então, manos, eu tenho certeza que ele ficou feliz de qualquer forma. Impossível ele ter ficado triste. E é isso, clã. Muito obrigado pela live de hoje. Eu venho nessa. Um beijão do salvo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, men. Tchau, 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 tchau.